Aquele prédio não estava assim, o décimo andar. Oi. Ok. Entrem na banheira. Inimigos indo em direção à ponte. Capitão, está chegando alguém. Esse alguém já chegou. Stark, se preocupe em levar a cidade de volta para o chão. O resto de nós tem uma tarefa. Despedaçar essas coisas. Se forem feridos, firam eles de volta. Se morrerem... Levantem e lutem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada disso faz sentido. Eu vou voltar lá, porque esse é o meu trabalho. Tá bom? Eu não consigo fazer o meu trabalho e ficar de babá. Não importa o que você fez ou quem você era. Se for até lá, tem que lutar e lutar pra matar. Se ficar aqui, fica segura. E eu falo pro seu irmão vir pra cá. Mas se colocar os pés pra fora, será uma vingadora. Valeu a conversa. É, a cidade tá voando. Não, não, não. Está segura. Olha para mim. Não podem salvar todos. Vocês nunca... Nunca o quê? Você não terminou. O que houve? Estava dormindo? Estava dormindo.